O acusado chegou a seccional da Folha 30 transportado na viatura da PM. José Constantino da Silva, o Tata, foi preso depois de ser flagrado com uma garruxa, arma de fogo na cintura, quando bebia num bar em Morada Nova. O fato aconteceu no início da noite deste sábado. Na delegacia, ele disse que conseguiu a arma no pagamento de uma dívida e que só a utilizaria na roça. Passei um gol pra ele, né? Aí ele não tinha o dinheiro pra me pagar, eu fui pegar essa garruxa. O dono do bar, conhecido como Mutuca, também teve de acompanhar a PM até a seccional para prestar esclarecimentos. De acordo com o subcomandante de Morada Nova, a PM foi avisada por meio do Disque Denúncia. Ele vai responder pro porte inegal de arma, até porque tava na cintura, ele tentou sacar.